Música E é isso aí galera, a TV é bom demais aqui no aniversário de um ano da Odontomel diretamente do Hotel Municipal pra você que está nos assistindo acompanhe este evento maravilhoso aqui em Itapipoca Bom, boa tarde queridos amigos, pacientes, colaboradores eu gostaria de ser aqui agradecendo a todos vocês por terem vindo a esta celebração de um ano da Odontomel eu tenho infinidade de ideias, histórias e lições que eu poderia nesse momento discutir com vocês mas pra não tornar a fala tediosa eu vou ser breve Então eu tenho aqui três mensagens a três gerações aos jovens estudem, né, eduquem-se pra tornar o mundo melhor ou se quiserem que eu seja menos romântico estudem pra não se lamentarem de não construir seus sonhos de maneira honesta então assim, tem crianças aqui, né, crianças na minha família tem muita gente aqui que já tem filho e muitas vezes eles não conseguem passar pros filhos a importância deles se educarem, deles estudarem porque realmente estudar é chato é difícil mas tem retorno no futuro então a dificuldade está aí em os jovens reconhecerem ou visualizarem esse futuro mas continue tentando aos adultos, né, que estão aqui presentes pagadores de boletos impostos e outras coisas aos adultos aqui, não desanimem é difícil mas vale a pena vocês que são papais e mamães tenham fé em dias melhores eu não imaginava que um dia estaria aqui com vocês conversando mas se aqui estou é porque alguns adultos não desistiram de mim e eu sou grato mais a eles vocês lutam batalhas diárias por seus filhos por seus sonhos são verdadeiros heróis então vocês, meus amigos que estão aqui não se esqueçam do valor inestimável e não esqueçam que há uma centelha divina no coração de cada um então foco e fé vocês são bem especiais e eu estou aqui para lembrar cada um de vocês e aos mais experientes guerreiros dessa vida os vovós, né, quem já é avô a galera que já está aí na terceira idade aí o conselho não esqueçam de tomar seus remédios colem as receitas na geladeira não comam tudo que virem pela frente vocês não podem mais comer tudo assim de maneira descontrolada para mim a velhice é como uma maratona quanto mais tempo você está nela mais você sobe mas há um detalhe nossos avós já passaram por todas as provações eles concluíram várias maratonas concluíram a maratona de casamento maratona de filhos maratona de trabalho maratona de saúde maratona de doença maratona maratonas tristes maratonas felizes por isso devemos respeitá-los e devemos e devemos resgatar esse sentimento nas gerações vindouras porque se estamos aqui hoje marcando gol foram nossos avós que arrumaram a grande jogada então um um grande respeito devemos guardar pelos nossos avós e aquelas pessoas que lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui aqui está muito bom até porque a gente sempre sabe que os filhos da cidade tapipoca são aquelas pessoas que se formam e voltam para a sua terra e fazem o bem e comemorar um ano aqui da Clínia Dom Tomelo para mim é uma grande alegria até porque nosso amigo Dr. Pedro Dr. Bruna são os nossos amigos também somos clientes do próprio consultório deles e eu acho magnífico esse momento de juntar os amigos os pacientes e enfim isso é que vai fazer a grande diferença a gente saber que a gente tem além desse profissional esse grande amigo para ele só dar os parabéns e que eles continuem tanto a Dra. Bruna como o Dr. Pedro continuem com essa competência com essa humildade que eles têm e a alegria de tratar com todos os seus pacientes o serviço dele é de primeira qualidade inclusive eu como cliente fiz duas extrações fiquei muito feliz satisfeito o homem é um profissional de alta qualidade eu cheguei aqui na cidade abri meu laboratório o doutor foi um um grande amigo e familiar que me ajudou a crescer nessa área aqui em Itapipoca e hoje já faz mais de dois anos que nós temos essa parceria porque antes dele abrir a própria clínica ele trabalhava em outra e nós já trabalhava junto e de lá até hoje nós vem caminhando junto e crescendo Música 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 Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer a presença de todos de vocês aqui hoje na nossa pesquisa de comemoração de um ano daqui com a doutor Melo em nome de toda nossa equipe doutor Pedro eu, a Vitória a Kátia que não chegou ainda gostaria também de agradecer a presença do pessoal da Rádio Bom Demais o pessoal da equipe do La Chef ao João Lucas que veio hoje também abrindo a cara do nosso evento e todos vocês que estão aqui hoje fazem parte da nossa história esse ano foi um ano de muito trabalho de muitas preocupações mas também um ano muito bom um ano de muita vitória em que nós conseguimos exercer os procedimentos que foram nos propostos com excelência e também mais importante de tudo não esquecendo também de o lado humano a relação entre os nossos pacientes que se tornaram com o tempo com esse tempo todo se tornaram nossos amigos e para os próximos anos que Deus quiser estão por vir nós pretendemos continuar nos aperfeiçoando para atender melhor ainda nossos pacientes e nossos amigos e desenvolvendo esses laços de respeito de amizade entre nós o atendimento do adulto Melo é sempre perfeito começa na recepção com a Vitória com as meninas o bom atendimento e o alto atendimento do doutor Pedro Vito e da doutora Bruna Vasconcelos é imprescindível você ser bem recepcionado onde que você vá e lá eu me sinto muito à vontade tanto como cliente como amigo me sinto muito bem sempre que vou visitar a clínica desejo os parabéns pelo belo ano de 2019 tanto para o Pedro Vito como para o Bruno belo trabalho que estão fazendo na nossa cidade de Itapipoca eu como amigo cliente e também Pedro Vito e a Bruna com a clínica Odontomelo sendo patrocinadores da minha empresa de assessoria esportiva de corrida de rua então assim a nossa relação está cada vez mais se estreitando e eu estou muito feliz com o desenvolvimento que vem tendo a clínica Odontomelo em Itapipoca desejo meus parabéns espero que o 2020 seja melhor ainda e vamos continuar com essa parceria dá os parabéns aí todo mundo já está vendo trabalho com um ano apenas o consultório a clínica já já é referência na cidade de Itapipoca e região e é só o começo com um ano eles já estão abraçando já estão abraçando muita gente o mercado mercado de Itapipoca para odontologia é muito bom e eles estão conseguindo fazer isso com maestria então é só a tendência é só crescer cada vez mais TV bom demais aqui com o Pedro Vito Pedro Vito doutor Pedro Vito como é que você está se sentindo completando um ano da Odontomelo como é que é esse sonho sendo realizado respondendo a sua pergunta é muito bom cara fecha um ciclo a gente está fechando um ciclo de sucesso porque foi um ano difícil mas foi um ano que nós obtivemos resultados saudáveis tanto com relação a construção de bons relacionamentos como tanto quanto relação também a questão dos rendimentos dos resultados dos casos clínicos então a clínica fechou aí o seu primeiro ano que é um ano muito difícil para quem está começando mas fechou assim de uma maneira excelente ao meu ver e agora com essa celebração como eu disse a gente encerra um ciclo de felicidade de um ano feliz e que venham outros você falando em ciclo a gente lembra de uma relação que a empresa tem com os clientes então deixa aqui a sua mensagem de agradecimento aos clientes aos seus amigos aos parceiros e todos aqueles que fazem Odontomelo acontecer Bom, eu só desejo muita felicidade eu desejo um 2020 cheio de amor cheio de paz que as pessoas elas entendam que é responsabilidade delas assumirem o compromisso de resolver seus problemas a gente está vivendo um momento de crise política de crise econômica de uma polarização extensa no Brasil mas que e muitas vezes esquecendo do nosso próximo da nossa família dos nossos amigos então eu peço que aos meus amigos os meus clientes que eles revivam a memória que nós precisamos um dos outros independente das nossas diferenças de raça de religião de política eu desejo que todo mundo mantenha-se unido em prol de uma vida melhor desejo tudo de mãos e tapipoquenses a vocês da rádio ao La Chefe que nos recebeu e a todos os amigos que nos acompanham e os que não puderam estar aqui presentes então assim felicidade aos pacientes aos seus familiares e tudo de bom 2020 maravilhoso muito obrigado Pedro Vito parabéns e muito sucesso obrigado parabéns a você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns a você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva a canta parabéns parabéns